Fala galerinha do Pai Dego Concurso, tudo jóia? Aqui é o professor Luan, professor de matemática e raciocínio lógico aqui do canal. Então a gente vai resolver iniciar uma maratona de questões para o Banco do Brasil. Hoje a gente vai resolver uma questão de raciocínio lógico, uma questão de tautologia, uma questão muito interessante. Então se você souber, pause o vídeo aqui e tenta resolver sozinho. E depois, se você não conseguir, você deixa aí o vídeo rolar, tá certo? Mas quero que você deixe aí o seu like e se inscreva no canal. E se você tem muita dificuldade em raciocínio lógico, você pode assistir o nosso curso completo aqui, sendo membro aqui do canal. Tá certo? Do básico ao avançado aí a gente tem raciocínio lógico. Pode nos seguir também lá na rede social Pai Dego Concurso lá no Instagram, tá certo? Então vamos lá, vamos o que interessa, a gente vai começar a resolver as questões de raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Então a primeira questão, ela diz o seguinte, deixa eu só baixar aqui. Beleza. Ó, o que diz a primeira questão? Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base nessas informações, julguem o item a seguir relativa à lógica proposicional. Quando ele fala lógica proposicional, você já sabe, ela está lá no seu edital, tá certo? Lá no seu edital tem lógica proposicional e ela é muito extenso. Então por isso que a gente vai resolver muitas questões aqui de raciocínio lógico e através dessas questões você vai conseguir compreender, tá certo? Nessa questão aqui, pessoal, a gente vai precisar criar uma tabelinha verdade, tá? Porque assim, eu tenho uma proposição lógica, né? Ele me deu uma simbologia aqui e ele está perguntando se é tautologia. Mas aí, o que é tautologia, né? Será que você sabe o que é tautologia? A tautologia é quando o valor lógico de uma proposição, ela é verdadeira, né? Então se ela é falsa, ela não pode ser tautologia. Então o valor lógico precisa sempre ser, todavia, verdadeiro. Tá certo? Então como é que eu vou criar, se vir uma questão dessa na prova, como é que eu vou desenhar aqui a minha tabela? Então você vai contar primeiro o número de proposições, tá? Tem uma fórmula específica para saber a quantidade de linhas que tem essa tabela. E a fórmula é essa, 2 elevado a n. Esse n, pessoal, é justamente o número de proposições que vai aparecer. Aqui eu tenho uma proposição p, uma proposição q, certo? Duas proposições somente. Então eu tenho 2 elevado ao quadrado, tá certo? Professor, se aparecesse p, q e mais uma letra diferente, r, seria três proposições. Eu colocaria o 3 aqui, ó. Como são duas proposições somente, então é 2 ao quadrado que vai dar exatamente 4. Ou seja, essa tabela terá quatro linhas, tá certo? E quando você inicia a tabela verdade, você vai iniciar justamente com a proposição que ele te deu. Então vamos colocar aqui, ó, proposição p e proposição q. Quando você inicia, como tem quatro linhas, né? Você vai iniciar sempre, todavia, com o verdadeiro e o verdadeiro, falso e falso. Ok? E aqui, na segunda, você vai intercalar. Você vai colocar verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Sempre com uma tabela de quatro linhas, você inicia dessa forma com as duas proposições. Agora, a gente vai fazer o joguinho, né? A relação com os conectivos. Aqui eu tenho, ó, exatamente a condicional, eu tenho a bicondicional, eu tenho uma negação e tenho uma conjunção. Certo? Que são os conectivos. Se você assinar aqui o canal, você vai ver todos esses conectivos, se você tiver dúvida. Ok? Então vem comigo, ó. Vamos iniciar aqui pela negação. Então eu vou começar com a negação p aqui, ok? Como eu vou negar o p, então tudo que é negação é você trocar os conectivos, ou melhor, as valorações. Então se eu tenho aqui v, aqui vai ser f. Se aqui é v, aqui vai ser f. Se aqui é f, aqui vai ser v. E se aqui é f, aqui também vai ser v. Porque eu digo que quando é verdadeiro, se eu tenho que negar, vai ser falso. E quando eu digo que é falso, pra negar eu vou dizer que é verdadeiro. Você sempre troca aí a valoração, tá bom? Bom, agora eu tenho o seguinte, ó. Eu vou trabalhar exatamente p condicional q. Quando eu falo p condicional q, a ordem ela importa, tá pessoal? Aí você vai ter que lembrar daquela frase da Vera Ficha é falsa, né? Vera Ficha é falsa, olha, você vai ter que lembrar da Vera Ficha é falsa. Vera Ficha é falsa. Por quê, professor? Quando eu tenho v, f, eu vou terminar com f também. Ou seja, quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa, automaticamente o valor lógico dessa proposição será falso, tá certo? Então Vera Ficha é falsa. Se aparecer, você já sabe, é na condicional. Ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Presta atenção, ó. Onde aparecer v, f, nesta ordem, primeiro v, depois f, você vai dizer que é falsa essa proposição. Então vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. P condicional q? Então é nessa ordem, ó. De p pra q aqui, ó. Então v com v, verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. Aqui, ó. V, f, ó. Vera Ficha é o quê? Falsa. E aqui, ó. F e v. E agora? F e v. A ordem é? Vera Ficha não. Então aqui tá F e v. Tá ao contrário. Então se está ao contrário e a ordem ela importa aqui na condicional, então significa que isso aqui é o quê? Verdadeiro. Tá certo? F e f também é verdadeiro na condicional. Só vai ser falso, pessoal, quando aparecer a primeira verdadeira e a segunda falsa e o valor lógico será falso, que é a Vera Ficha. Ok? Então Ficha e Vera, ela é verdadeira. Beleza? Bom, eu terminei aqui, ó. Já fiz isso. Agora eu vou fazer essas duas relações aqui, ó. Negação de p ou q? Então eu vou colocar aqui, ó. Negação de p ou q? Onde está a negação de p? Bem aqui, ó. Nessa coluna. E onde está o quê? Bem aqui, ó. Qual é o conectivo que está interligado aí a essas duas proposições? O ou, que é a conjunção, a disjunção inclusiva, o que diz a disjunção inclusiva, pessoal? Quando eu tenho uma valoração verdadeira, eu posso dizer que o valor lógico é verdadeiro. Quando eu tenho duas valorações verdadeiras, eu posso dizer que também é verdadeiro. Como assim, professor? Quando eu digo que pelo menos uma precisa ser verdadeira, o valor lógico sempre será verdadeiro. Então posso ter uma verdadeira ou posso ter duas. Tá certo? Então se eu tiver duas ou uma, sempre o valor lógico será verdadeiro. Então nesse caso aqui, a gente vai fazer a relação com essas duas colunas, ó. Então eu vou ter aqui, ó. Verdadeiro com falso é verdadeiro. Aqui, ó. Falso com falso. Aqui não tem nenhum verdadeiro. Então é falso aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. E falso com verdadeiro também é verdadeiro. Porque eu preciso apenas de um verdadeiro para ter o valor lógico verdadeiro, ok? Bom, para acertar a autologia, pessoal, na última coluna tudo tem que ser verdade. Tudo tem que aparecer verdadeiro, ok? Então vamos lá. Agora que eu encontrei esse cara aqui, agora nós vamos fazer a relação que ele está pedindo. Que sempre na última coluna, sempre é a simbologia que ele te deu. Que ele vai perguntar se é uma equivalência lógica, se é uma autologia, se é uma contradição, se é uma contingência, ok? Então nesse caso aqui, ó, vamos colocar a coluna que ele pediu para nós. P condicional Q, bicondicional, né? Bicondicional, aí vem negação de P ou Q, beleza? Então a gente vai fazer a relação com essas duas colunas agora. Com essas duas colunas, ó. Essa aqui exatamente... Só trocar aqui a cor. Ó, eu tenho aqui exatamente P condicional Q. Tá aqui, ó. Essa coluna. E mais essa outra coluna aqui, ó. Negação de P ou Q, beleza? Bom, perfeito. Na bicondicional, você tem que lembrar desse conectivo. Ele vai dizer o seguinte. Que para ser verdade, as duas proposições precisam estar em pares. Ou verdadeiro, verdadeiro. Ou falso e falso. Se não aparecer verdadeiro, verdadeiro e nem falso e falso, não é. Não tem o valor lógico verdadeiro. Então vamos lá, pessoal. Verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. Falso com falso aqui, ó. É verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro, também é verdadeiro. O que a gente pôde observar aqui? Que na última coluna apareceu tudo verdade. Se apareceu tudo verdade, então significa que é uma tautologia. Então a resposta está o quê? Correta. A proposição lógica P condicional Q, bicondicional negação de P ou Q é uma tautologia? Certo. É verdadeiro. Está certo? Então a resposta é certa aí nessa questão. Professor, se aparecesse algum falso aqui, por exemplo, seria o quê? Seria uma contingência, né? Porque teria verdadeiro e falso. E se aparecesse tudo falso aqui, seria uma contradição. Então lembra dessas três palavras. Contradição, se aparecer na última coluna tudo falso. Contingência, se aparecer pelo menos uma verdadeira e uma falsa. E tautologia, se aparecer tudo verdadeiro. Beleza? Então se inscreva no canal, deixe o seu like aí, tá? E até a próxima questão, se Deus quiser. Valeu!